Fala galera, estou aqui com ele, quem? O Jeff! Meu nome é Jeff. Sim, estamos aqui com o Jeff a pedidos de vocês então e já envio também um salve aí para o Edu que pediu. Vamos lá, aqui na frente tem um portassauro que tá mandando ameaça para os predadores que estão ao redor. Tem um tiranossauro rex ali, um giga, tem um ceratossauro machucado. Opa, calma aí o ceratossauro, estou aqui só observando, o cara que está muito ferido esse ceratossauro. Olha isso, o cara está completamente ferido, eu tenho que cuidar para ele não me atacar. E olha, até o portassauro está ferido. Ih, eu acho que eles estão lutando com o porta. Nossa, vai pegar, que isso, tiranossauro rex! Nossa, tiranossauro rex quer pegar o herreira, coitado da herreira. O que está acontecendo? Olha o tiranossauro, está loucaço. Vou tentar ajudar ali. É gado de trollador, mas do bem. Trollador do bem. Olha a velocidade, tiranossauro. Toma essa, tiranossauro. Eita, nossa. Mas agora eu acho que ele cansou. Mais uma provocação, eu vou atrás de vocês. Ele está ameaçando. Isso aí, aqui para ti, olha. Aqui para ti. Nossa, mandou uma mordida ali, passou na orelha do herreira. Ó, ah, deitou? Toma então. Toma, mais chutes. Ah, não, 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 amigo. Amigo, amigo. Que isso, até o Serato veio para cima. Ô, Serato, não sei se tu viu, mas... O cara estava atacando o coitado do herreira ali, que não fez nada. Ih, vai pisar. Será que vai pisar? Vai dar rabada? Coitado, já era. Vai tomar só uma. Ou não? Não, ele teve piedade. O pertassauro teve piedade. Olha só. Ele está dando chute ali no Giga, pelo menos. Olha ele ali. Mordeu. Ô, louco, velho. Loucura agora. Que loucura. Enquanto isso aqui, ó. Ó. Toma, toma, toma. Toma. Acho que eu nem estou dando dano nesse Serato-Sauro. Beleza. Ô, ô. Tirou o Serato-Rex. Caraca, tomou. Nossa, tomou um chutão ali o Rex. Olha, ficou super ferido. Calma aí, herreira. Fica tranquilo. Quase tem um chutão na herreira. Vamos tentar ajudar, então. Já que a gente não pode derrotar os carnívoros, vamos ajudá-lo. Ó o pisão aí do Puerta. Dá uma ameaçadinha aqui. Ih, já era. Caiu aqui o Serato-Sauro. O Serato-Sauro é eliminado. Ó, ó, ó. Toma. Aí. Consegui. Mais uma vez. Aí. Caraca, sério que desistiram? Nossa, quase mendou. Ih, vai acertar ali o herreira. Toma. Ó, 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 ó. Tem que cuidar o pisão. Eu estou tentando fazer ele dar o pisão, mas eu não sei se ele... Eu acho que ele está cansado demais para isso. Vamos ver se o Rex me perdoa. Me perdoa, Rex? Aqui, ó. Me perdoa? Eu te odeio. Ele não perdoa. Caraca, velho. Está agressividade total agora. Nossa. Ainda bem que esse Puerta-Sauro não é, tipo, adultão, né? Então... Ele... Ó, ó. Opa, 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 opa. Ó, Rex. Deu um ataque ali. Boa, Rex. Beleza. Toma. Vamos lá, vamos lá. Bora, galera. Temos muita pilha para queimar ainda. Vou dar um giro aqui. Toma. Isso aí. Boa, boa, boa. Vambora. Ó, ó, ó. Difícil, galera. Difícil. Bem difícil. Aí deu mais um ataque ali o Giganotossauro. Tirar o Anossauro aqui já está bem machucado. Será que eles vão continuar ainda? Eu tenho que ficar ligado porque esse Rex pode querer me acertar a qualquer momento. Ih, se ele derrotar ali o Giganotossauro já era. Não, o Giganotossauro tá bem. Beleza. Vambora. Toma. Dá um chute aqui, ó. Toma. Mais chute. Isso aí. Vambora, Giganotossauro. Nossa, batei em retirada. Batei em retirada. Não, vai eliminar ali o Herrera. Sorte que o Herrera... Já era, caiu o Herrera. Sai daqui, Rex. Tu já tá todo machucado. Será que ele vai desistir? Ainda tô indo pra cima. É que eu não sei se a gente tem força o suficiente. Ó, o Rex ameaçou. Nossa, acho que... Toma. E aí? É, o Rex desistiu ali, ó. É, galera. Já era. Desistência dos carnívoros. Vambora. O Jeff agora vai explorar outros lugares. Opa, botei cabeça na árvore aqui, mas tá tudo bem. Meu nome é Jeff. Eu acho que tá rolando alguma coisa aqui. Porque tá uma gritaria fenomenal. É aqui pra frente. Provavelmente... Ó. Porta Saúde gritou. Ah, não, velho. Com certeza, vitorioso. Devido a batalha do Rex lá, que ainda tava pra lá. Né? Naquela área. Mas já deve ter caído agora. Olha só, tem um gigão aqui. Chegar e dar um chute nesse gigão. Aliança, acabou, gigão. Valeu, falou. Tentou me morder ainda por cima. Mas não se morde o galitrolador. Mas os gritos continuam. É, tá bom. Eu achei até que era nesse laguinho, mas pelo visto não é. Tá, tomar um pouco de água. E eu tô escutando passos pesados. Mas o grito continua. Será que tem algum predador por aqui? Vamos ficar atentos. Tem até uma carcaça aqui, ó. Abandonada. Deve ser de algum... Deve ser de algum... Sei lá, carnesseiro. Tipo o herreiro. Ó, mais um grito agora do portassauro. Ele poderia destruir a terra num piscar de olhos. Já tinha dado o grito antes, agora deu de novo. E o Rex nem sinal. Então, bora ali, né? Vamos explorar as docas agora, que é onde geralmente tem, né? A loucuragem. Vamos chegar com tudo. Opa, escutei aqui um... Olha só. E aí, Orodromeus? Coitado, Orodromeus. E aí, o Espino aqui. E aí, Espini? Toma. Só pra tu ficar esperto. Chute em todo mundo mesmo. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Então, Spinosauri, eu sei que a vida é bem difícil. Às vezes acontecem coisas ruins. Mas, geralmente, é pra gente evoluir, sabe? E tu tá bem ferido, que eu tô vendo. Muito ferido. Mas eu acho que você irá conseguir superar. Ih, não escuta esse cara, não. Ele tá tentando te guiar pelo caminho da bondade. Lá, eu tô vendo uma socialização entre filhote e adulto. Eles estão conversando ali entre si. Tem outro tiranossauro Rex olhando pra mim. Tem uma carcaça aqui do lado, junto com um giganotossauro. Dois giganotossauros. Tem até um Orodromeus ali cercado. Coitado, não sabe o que fazer. Tá perdido. Eu tô aqui, né? Meu brother Spino. Eu conheci há, mais ou menos, cinco segundos atrás. Agora eu vou me levantar e chegou um acro loucura. E aí... Por favor, né? Amigo, né? Amigo. A gente tá um brother um do lado do outro. E aí, o que a gente vai fazer? Ataca quem? O giguinho aqui? Ó o giga, ó. Ó, 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 ó. Ó. Só pra ele ficar esperto, ele nem quis saber. Tá nem aí. Opa. Isso aí, ameaça ele. Boa. Isso aí, boa. Morde ele. Muito bem, muito bem. Isso aí. O cara até desistiu, ó. Largou. Desistiu da vida. Vamos comer agora. Muito bem. Não tem graça, cara. Não tem graça. Caraca, o acro botou o giga pra correr, ó lá, ó. O giga até virou um míssil. E essa família bonita de tiranossauro rex. Olha. Muito linda. Isso aí, pessoal. Que vocês, uma dancinha básica. Aí. Valeu. Gostei dessa família, galera. Gostei. Isso aí. Muito bem. Morde, morde, morde. Ih, ó. Ameaçou. E aí? Vou saltar aqui, ó. Toma. Só na cabeça. Mais uma. Ah! Socorro. Ah, socorro. Toma. Isso aí. Valeu. Muito obrigado, Espino. Espino joga muito. Valeu, Espino. Salvador. Aí. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Então, eu vou ficar aqui, ó. Novamente. Na frente dele. É meu protetor. Aliança com os carnívoros novamente. E o Acro parece que não gostou nada, ó. Tá parado olhando ali pra carcaça. Não, eu não acredito nisso. O que é isso? Fica calmo, meu Acro. Fica calmo. Ele que começou. Olha o cara em posição aqui, ó. Calma. A violência não é o caminho certo. A violência não é o certo. Olha só. Tá mandando amizade. De repente consigo apaziguar aqui. Calma aí, pessoal. Fica tranquilo. Tá tudo certo aqui, ó. Tá tudo de boa. Os caras já foram eliminados. E... Acho que eu não vi. Mas tem um gigantossauro ali que dá um teleporte. Eu tô de olho. Mas agora, de fato, parece que tá tudo tranquilo. O pessoal aqui, ó. Já tá calmo. Tá todo mundo de boa. Só esse carinha aí correndo. Ó, tão brincando, galera. Tão brincando. Espero que seja brincadeira mesmo. Mas, bom, pessoal. Ainda vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de nomear os próximos Galimimos Trollador. Esse aqui, no caso, é o... Meu nome é Jeff. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também, olha só. O Spino mandou uma ameaça aqui pro gigantossauro. Que caraca. Esse gigantossauro é muito familiar aos outros gigantossauros. Vou dar uns chutes aqui. Aí, já era. Mordeu. Aí, ó. Boa. Isso aí. Acaba com ele. Isso aí. Spinozão. Violência não é o certo. Acertou. Isso aí. Morde. Derrota. Aê. Muito bom. Muito bom. Agora sim. Valeu a todos. É sobre essa batalha que a gente fica por aqui. Valeu. Até mais e tchau. Tô tomando dano aqui. Ai, ai, ai. Calma. Calma. Amigo, cara. Amigo. Amigo. Valeu. Agora sim. Falou. Tchau. 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 Tchau.